Faz o passe aqui pro Vitor, tenta a jogada, passou o Vitor pelo primeiro, pelo segundo, Vitor bateu pro meio, cruzado! É gol contra! Gol do Santa! Gol contra do Ranieri! O torcedor do Santa nem comemora muito, olha a jogada do Vitor. Passou pelo Valdeir, tirou também o Moreilândia, bateu pro meio e o zagueirão esticou a perna pra trás. Apesar do esforço do Mondragon, a bola já tinha entrado. Gol contra! Ranieri fez contra! Olha aí, ó! Tinha passado da linha a bola, o Mondragon tirou de toda forma, o Pitbull colocou ali pra dentro. É com um gol contra que o Santa diminui, Cabral Neto, 2x1. E aconteceu aquilo, a única coisa que poderia fazer o Santa entrar no jogo no segundo tempo. Aquele gol, como eu cheguei a citar, um gol fortuito, né? A jogada individual daquele que tem sido o melhor jogador do Santa no início da temporada, o Vitor, e um gol contra do zagueiro do Salgueiro. Obrigado! Obrigado! Obrigado!